O meu nome é Maria João Monteiro e eu sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. Existem variedades de hibisco cujas flores são ricas em compostos fitoquímicos muito interessantes e que tradicionalmente são usadas em muitos países da Ásia e na parte sul do continente norte-americano, nomeadamente na produção de bebidas. Na Europa e nos Estados Unidos, a sua utilização, embora ainda reduzida, tem despertado interesse crescente graças ao seu caráter exótico e potenciais benefícios para a saúde. Numa primeira fase, no projeto que foi realizado nesta escola, foram estudadas a comercialização e o consumo de bebidas tradicionais de hibisco, quer em mercados locais em África, quer na Europa. A saber, em Portugal, em França e no Reino Unido. Pouco sabia então sobre o perfil sensorial destes produtos e sobre como os mesmos eram avaliados pelos consumidores. A produção destas bebidas foi então otimizada e as suas propriedades estudadas. Os resultados mostraram que as novas bebidas possuíam uma maior capacidade antioxidante do que as bebidas convencionais, melhores características sensoriais, nomeadamente uma cor vermelha mais intensa, aromas florais e frutados mais intensos também e um maior equilíbrio entre a concentração de açúcares e de ácidos. Os estudos de consumidor em África e na Europa demonstraram também que as novas bebidas eram preferidas relativamente às bebidas de produção convencional. A aceitação e a percepção dos consumidores foram influenciadas pela familiaridade com o produto e com caractérias de algum modo similares, no caso dos consumidores europeus, como é o caso do consumo dos frutos vermelhos, e ainda por algumas preferências individuais inatas ou culturalmente adquiridas. Uma parte importante deste estudo passou também para o desenvolvimento de léxicos sensoriais que permitirão apoiar trabalhos futuros na área da análise sensorial de bebidas exóticas, quer à base de hibiscos, quer como de outras flores e de frutos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto